No qual eu gostava de ver se eu conseguia fazer o meu primeiro prestígio. Isto só espero que vocês gostem e estejam comigo aqui gente também. Por isso vamos ver. No que vai dar. Vamos então. Estou em nível 51 até agora. Por isso vamos ver o que isto vai dar certo aqui ou não. Ainda não tenho. Por isso deixa cá ver. Eu tenho isto separado para art de cor. Três para art de cor e três para cor. Só por sim ou por não. Deixa cá ver. Ok. Gun Game. Ah pera. Já fiquem a saber. Eu não sei. Um jogador. Que eu não sei. Um grande jogador. Só para começar. Deixa-me dar uma partida só primeiro. Só para ver. Para cacer. Para cacer. Para cacer. Para cacer. Ou pro. Ou que é. Seu noob. Ainda. Nisso. Por isso. Simplesmente deve fazer o melhor que eu possa. Não. Não se pode dizer. Para cacer. Já isto. Estive esta skin. Vamos ver. Hum. 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 É um jogo terrível para começar, mas... Olha lá Eu peguei naquilo de alguém Profit down Expire time Kill Ok Fuuu... É um jogo... É um jogo... É um jogo... Minha mira... Eu tremo muito com a minha mira Não sei se é por causa dos nervos ou não Oh... Sim... Por trás... Por trás... Por trás... É... É... E... Certo... Isso é porque tínas a alcoa plástica... Tem uma equilibrada... É... Pocito... É... 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 Foda-se Ei, como é que estás? Estás bom, mano? Ei, desculpa lá, é que eu estou aqui distraído nisto aí Desculpa lá, maninho Desculpa Ok Tá, tá bom, maninho Estou dando aqui uma partida para aquecer Estava aqui dando uma partinhazinha para aquecer-me Um bocadinho antes de começar a jogar Desculpa Desculpa Foda-se Epá, não jogo muito gun game Porcaba Porcaba Epá, eu era muito amante disso Desculpa Torque expir Mas, jornalmente Desculpa De закон Fááááá É mais dificil essa merda assim. Será que eu tenho mesmo que ir acampar nesta merda? O que é que é esta merda? Eu nunca cheguei a este ponto. Eu nunca cheguei a isto assim. Isto até dá-me nervos que era essas. Confirma. Isto é para dizer que isto é muito nervoso e isto agora vai dizer a verdade. Isto é a primeira vez que eu ganho um Gun Game. Isto é a primeira vez para dizer a verdade e já estava a achar que ia perder o jogo. Vou dar aqui uma zipazinha no café. Obrigadinho mano. Obrigadinho. Tu não jogas? Jogas por acaso o... Espera ai. Eu não quero não é jogar. Isto foi só para eu poder aquecer um bocadinho. Eu quero jogar isto. Tu não jogas o Black Ops 4? Jogas? Eu não vou pegar isto. Ok. Porque se um dia vieres a jogar o Black Ops 4, dá aí uma... Ah, tem aqui gente que quer se sentar numa party. Mas já, eu estava a dizer é isso, que para quem desce aí dos meus amigos, dos subscritos também no meu canal, e se quiserem vir jogar também comigo e que tenham o jogo, né? E que eu já te conheço a ti já há tão tempo, a gente até... Ah não, ah mano, não, isso aí... Não tens com muita pressa, porque... Tudo a sei tempo. É que andava com uma... Com uma merdinha ou outra aqui, mas era... Mas era por causa de estar num país diferente... E pronto. A única coisa que vai me acontecer é talvez de... Ah, como é que se diz? Tem que ter 4 países outra vez? Vem aqui, já estava-me à espera. Deixa-se o... Os nubes avançar primeiro. Deixa-se avançar-se atrás deles. Nós temos tirado a frente. Trabalhando o Disruptor online. Ai, caralho! O que é que ele morreu ali? Porra! Isto está mais vazio que um cemitério. Mas tu ainda estás no... Ya! Tu! Ok. Ahem... Ah... Aperti... No um cabeça! Ei, euuuh... Gaze. Gaze! Estou-se que temggak cheque aí, temunes que aqui. Ah, pôrra Ah, pôrra Epa, mas me vera, eu vei para um lado, eu vei para o outro, só tens jogado as... Epa, agora, para dizer a verdade, tens jogado o Black Alps 4, porque... Eu vejo-te ser sincero, eu curti, bué, esta cena de dar a vida Todas as vezes podes encher a tua vida Eu curti isso, bué Mas, mas não, eu não tenho jogado mais nada, para dizer a verdade Opa, olha, eu tinha jogado antes pelo Destiny 2 Estive a jogar isso, uma beca E... Opa, eu curti do jogo porque era com o Op e o Carasas Estava havendo uma luta do Carasas aqui dentro Ali, 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 ou não? Estou ativando o Disruptor Ok... Transitioning ballistic shield É, vai lá, vai na minha frente Eu acho que eu já cheguei, né? É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Plachoshta... Outra vez, plachoshta... É, se plucojas de caracas... Que dizek te njim bun gust... Ahem... Ahem... Ah, shu e... É... É, tisozenja ki vej, por cer algum plachoshta... ... ... ... ... Eu acho que vi um gajo Sai-me da frente a caraca, temos que despachar, os gajos precisam da nossa ajuda O que você assume é que vem? E esse bide que já vem a mim E sei que não é só o zinoli Hummm Rambam Desse me falarei mal Oh, nice Eu gosto de um AI-X Ai, que dificuldade Ai, que desdontadas Olhem, estão zoando... Ah, espera ai Estão quase lá Clique-os Clique-os F*** F*** Já está, vamos embora Caras do caras Que é por cima Hummm Isto é uma beca má Mas o gajo já Isso aqui No computador É mais facil daquear Que seja neutro Mas pronto Estão mais Estão mais Hummm Mas foi muito rubem nesse jogo Hummm Hummm Aterrei Peguei numa arma e morri Foi a minha primeira e única partida Que... Que eu dei Hummm Ainda não te posso dizer Coisas boas ou coisas boas ou coisas más Super Porque ainda Ah, tem aqui um gajo É a mim Amém Hummm 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 E... Hummm 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 Como é que eu posso te explicar? Eu não... Hummm 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 Não tenho feito grande coisa Percebes? É... É... Isso agora... Tipo... Hummm Como é que eu posso te dizer? Hummm Foi... Não foi ontem Foi... Eu acho que foi um dia desta semana Dei uma partida blackout E... Pronto Eu só aterrei ao chão Peguei numa arma E... E desmaiei Simplesmente... É... Simplesmente desmaiei Logo e já Porque... Opa... Não... Não estava a cober a lagrão de coisa também naquele dia Exatamente... Ia com treino também Hummm Esta personagem que eu tenho agora Isto foi que eu acabei de sair há pouco tempo E é uma que eu gosto muito até de jogar No qual... Deixa-me fazer aqui só uma coisinha rápida Assim... Ok... Está mais melhor Ok... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver agora se choca Camper Vão aí mais um... Eita caraças... Yep... Mas qual a especialidade... Oh... Isto é mais tipo... EMP e hacker... Tipo... Estás a ver aquele quadradinho em baixo Que é... Tipo... Pô agora... Eu posso atirar isso... E eu destruí uma coisinha deles... É um... Lembras-te do IMP... Do Call of Duty... Mordom War 2... Certo... O IMP que destruía todas as cenas e o caraças... O que ela faz... E depois é especialidade maior... Dela... É que o hacker... Ela... Simplesmente se da ti... Wow... Pelas costas... Ah não... Como é que eu tava... I... O hacker é tido... Todas as cenas... Que já chamaram... Ou... Ou coisa assim parecida... Desculpa lá... Eu sabia que havia vindo gente ali... E... Os hackers... Todas as cenas... UMVs... E o caraças... Ele pega... Ela pega em tudo... Porra... Não haver luta aqui... Eu não sei... Olha esta mira... Ah... Porra... Pasta... É isso aí, cara, be quieto online. Ficou, precisa de banho. Quero é ter a certeza agora de onde é que eles vêm. Parece ser fixo o Black Ops, mas provavelmente fica muito repetitivo. Fica, fica. Isso é verdade. Fica repetitivo. Mas pronto é tal coisa, se tiveres amigos que eu posso jogar e etc... Chega a ser... Ainda melhor. O VCR, como eu já estava a falar, o VCR fica repetitivo, é verdade. Mas se tiveres a divertir com amigos, é claro que torna-se muito mais diferente. Ok... Ok... Espera! Espera! Como é que é? Deixa-me cá ver! Não lhe toquei! Não percebi como é que isso não lhe toquei. Tem ali um. Profit Authorizing Gunship Support Operations Tipo, eu tenho agora a minha... Oh! Já viste um novo jogo do Discord Last Earth? Não! Ainda não vi! E isso é sobre o que? Isso podes me dizer? Isso não é queira de alguém. Não, 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 não. Não é hoje meu amigo Bova Agora eu me vejo Não me vejo desculpado para terminar a missão Desculpando um escritório UAV O que está acontecendo? Os postos destruíam sua UAV Ok Pelas costas que temos que ir Se é que estás em espera que eu venha pescar para mudares Caralho Você faz isso parecer fácil Mas está muito... O Dead by Light Ah já Já vi esse Dead by Light Last year The Nightmare Isso é aquele que é com zumbis também Tipo survival O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Mais 3 Mais 3 niveles Ah não Não é isso que estás a falar Bem mano eu não sei dizer então O que é que eu ganhei? Ok 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 Epá então Epá Fica à vontade comigo aqui É mesmo pegado Do Dead by Light Daylight Dead by Daylight Mas eu acho que já Eu não tenho a certeza se Epá eu acho que vi Podes podes Meta aí mano Meta aí o Link à vontade Que assim Também eu vejo o jogo Que assim Deixa aí o Link Que assim que eu terminar esta partida Vai ser a primeira coisa que eu vou viver Deixa-me só ver aqui Digo ganha que é a Vitória Jogariste É Mas é Mope Não precisas pedir para meter o Link Podes meter O que tu quiseres Menos pornografia aqui Claro que eu quero manter Minha conta Como deve de ser Vão com as raças Não vou conseguir lhe tocar Humm Eu já sabia Não ia conseguir fazer isso Um No Parado Um Pod do friendship Espera ai, quem quiser que deixe mensagem Deixa-me vir pelas costas As costas o caraças, vou sair ai para aqui Matar-te, que louco é Ainda não sei como é que eu sobrevi a essa merda Ainda não sei como é que eu sobrevi a essa merda Ainda não sei como é que eu sobrevi Ainda não sei como é que eu sobrevi Ainda não sei como é que eu posso ter Eu vou pegar neste gajo Ou se é melhor UAV para cima Ainda não sei como é que eu fazia UF A CIDADE NO Bissez 1000 metros. O que você vai chegar? altra coisa negativa! eu não vou pegar esse merda do outro! O que você vai ficar? Temo que pegar essa coisa negativa! A carteira é certeza que eu posso passar E esta, pelas costas 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 Ok, vamos conseguir limpar. Não sei como mas vou-lhes conseguir. Ei caraças da minha mira, a minha mira ainda está lá a grande peso. Mas isso é por causa de nervos ou caraças. K9 Nós perdemos a luta! Ah, pelas costas outra vez mano! P*****! Um hacker inimigo está tentando despegar nossos sistemas. O que temos aqui? O que é isso? Como é que aquele gajo... A verdade que me dá de estratégia é ter que aumentar o nível disto. Hostile tac deploy beacon active. Enemies see UAV established above. We destroyed their tac deploy beacon. We can still take this. I know. A palavra do hockey as vezes eu fico sem saber como é que eu lhes acerto nenhum os tiros e não lhes acerto nenhum. Ah porra. Ah esta uma porra aí. Ah tipo tu tens 6 jogadores. Por que só os tipos são... Tipo 5 são sobrevindos. Os outros... Enforce a firework. Hum. Dreats removidos. É pape dizer a verdade eu nunca vi falar nem isso. Hii. You sleeping all night? Yeah? Te e aqui com a minha prima aqui... Ela com um abraço. Yeah? You wanna... You wanna hark? I didn't sleep till... I think so. Shit I slept Zeus by mistake. I didn't sleep till maybe that time. I slept till maybe that time. I slept by that time. I had been sleeping till... I slept by that time. I slept till... O Godens, faz favor, e já voltarei. O Godens, faz favor. 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 According to the... Ok. Bonas. This'll knackerel someone's day. This'll be a few steps. I already knew he was there. I have to increase the level. I have to increase the level. Este é um cão-gurui. Mais um. Estou rodeado por cão-guris agora. Espera pelas vitimas. Exatamente. Estou indo para baixo. Ei, Gunsack! Ei, que porra! Eu não sei mais que eu vou para baixo, mas... Mas é isso. Estou indo ali? Não. Estou indo para baixo. Eu vou para o Twitch ver um pouco do jogo que te falei. Já, já, vai lá, mano. Vai lá. Ok, alguém está com um Rocket Launcher. É isso aí, eu vou para baixo. O que é isso? É isso aí. Eu não posso fazer isso? Eu estou fazendo isso. Eu não posso fazer isso. Eu vou até baixo. Eu vou para baixo. Não posso fazer isso. O inimigo, UAV, por favor! Opa! Arrucaráááááááááá! Há algum motivo que consegue sempre me apanhar pelas costas. O que é que ele tem mais milha do que é? Não sei que me dá de estratégia essa porra. Hummm... Não sei que me dá de estratégia essa porra. Mua da... Mua da... Mua da... Mua da... Mua da... Porra Estava difícil Nem acredito nisso Como é? Como é? Espera mas não faz o que eu não percebi agora Vamos lá 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 O que eu queria ver mais Era para ver se eu ia conseguir chegar a prestígio ainda hoje Mas De maneira que eu não me valo O que era De maneira de dizer Tenho medo de usar isto Porque... Quer dizer... Eu posso usar isto De este tipo de maneira Que é O que é O que é? O que é? O que é? Vou matar de determinada maneira Ah... Espera aí... Hardcore Hardcore Team Deathmatch Que ele confirm Se tivesse um morspite Era bacana Olha Tenho aqui para Hardcore Não tenho Tenho aqui Mas eu queria usar isto para Hardcore Eu preciso de usar isto Isto para fazer a putaria mais depressa Isto para poder vir Aquilo para fazer a putaria mais depressa Ter isto só por cima Vai-se ver Eu vou esquecer Se eu não sei se eu era de certo Fire... Smooth Manning Ah... Acho que diz que... Ah... Espera aí... Isto que é melhor Talvez em Hardcore Eu consiga Meter esta já Com rapid fire Aliás Aliás Eu vou tirar um stock Meter Hybrid Max Eu não sei porque é Mas eu tenho a sensibilidade Que este desculpe aqui Faz com que Eu faça a putaria mais depressa Eu não tenho a certeza Que posso estar bem enganado Vamos lá ver e está... É evitar com... Com... Viver com isto Vai ter com aquela classe Que gostava de tirar Era o... O Halo dele Mas eu vim e ver com isto O que é isso? Eu vi passos Não parecia Nós perdemos o controle Iiii que os breaks Nós perdemos o controle Nós perdemos os passos Ok Não estava à espera dessa Foda-se que ele levei direito a um tiro nos cornos Iiii Estamos atrás Foi para cima ou não? Estamos atrás Eu sei Não Não me matas mais nervoso que eu já tê Fuck Para me parecer quando eu vi aquele primeiro tiro Um mapa tão grande e morto se vê gente Eu tenho o spawn deles e não percebi isso Porra Nós temos a vantagem Enfim de UAV em cima Porra Nós perdemos o controle Porra Mas que caraças Manolas Ok, Manolas Ok, igualmente para ti para a família Tempe Mas nós temos um tiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá A-feira Sim Tira Ei, pula as minhas costas outra vez Seja na tesmy mais pera Ai gan sacana Enemie UAV above Vossas não gostam de destruir essas merdas né Até feiei essa merda Vão me amassar Ele ia acertar Quer buscar discutir Ei, pula as costas Ok, ok. Não, isso é meu, tem um tiro primeiro também. Qua, a coragem, sabes o coragem? É isso. É, talvez gostava saber como é que ele já estava na base deles. Nós fizemos o que estávamos pagados para fazer. Peekaboo! Sal nova! Ai, que caraças! Não queria ver se eu conseguia fazer o prestigio! Porque eu vi falar que quando chegas no máximo temos uma cena que chegas até 1000! Oh, não! Não é bem! Não é bem! Mas... Eu estou acostumado a, um bocadinha com... Com o corte... E deixa cá ver... Eu tenho que arranjar mais umas armas! Eu tenho que ver! Eu já vi que eu não posso usar isso! Eu tenho que usar isso! E se não... Acabam as minuções... E até... Lichado! E se eu usar? O laser... Aqui não posso ainda ter nada! Não! 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 Vou tirar este por exemplo! Não parece ser muito ruim! Para dizer a verdade! Echo Fire! Echo Fire! O que é que o Echo Fire faz? Nem preciso se dizer! Eu tenho Death's Island! Ainda não sei como é que é que é desbloquear essas duas armas! Aqui! Mas pronto! Eu também ouvi falar isso! Repita! O que é esta arma? Oh! Traz um Bimbron esta arma! Huh! Ah! Caralho! Até quero já ver isso! Um Bimbron! Ah! Caralho! Já te vai dar de... De mamar! Alguém! Tenho Ghost! Hum! Tenho Ghost! Tenho Ghost... Lemme-lhe! Nem! De jeito nenhum! Sabe quando acabo... Ah! Posso pegar-no outra! Eu vou fazerную mission... Mercenaria aqui! Deve ser um mercenário, essa porra. Ai, ia estar a mexer mais uma beca numa chocazinha, mas não. Bem, eu não sei o que é que aconteceu agora aqui que ele estava-me a dizer que o broadcast para o... Eu também fiz, tipo, e agora tenho que reparar aqui também. Não quentei-me a lembrar. Podia ter metido mais uma maradinha ou outra, deixa-me cá ver. Ei, veio jogar com este de baixo, cara. Já não jogo com este jabe, ué. O que é que se passa aqui? Não teve... Isso é um desfile difícil. Deve sair daqui. Ah É até não épica Mas o que estava aqui para falar era que ainda podia meter mais uma cena aqui fazer isto Oliás Deixe-me usar isto Ainda não precisamos de uma festa merda Um Fast Locking Ficter a Fast Max Ficter a Fast Max Com desconto Quatro quilos e meio Quatro quilos Quatro quilos e meio Isto é quando se fala português e inglês mix Quatro quilos e meio Quatro quilos e meio Multiplayer Using Rocket Launcher Get 50 kills Or a vehicle destruction Multiplayer Complete 100 kills in Zombies And 5 kills in Blackout Boa Achievements Survive to round 20 without opening a gate Oliás 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 E ainda não joguei Fury 4 All e tive que jogar agora aqui um princípio The Gun Game No qual... só posso desbloquear quando eu fiz o Prestige No qual eu fiquei até a supri... Your Sentry defends the objective by killing 3 or more attackers in a single Sentry life 5 kills with a Strike Team Ah, aqui está! 5 kills with a RC XD Tenho Tires para isso No qual eu quero... Detonating No qual eu quero ver se consigo... Então, se eu tenho o RC Threat Neutralize Eles estão... Aqui está... Capturing... Ok... Snapper Nest E já tive um Snapper Nest? Ah, esquece... Eu não consegui... Fazer o chamamento dele Ah, ok... With a Dart... Lightning Strike... Drone... E... E... Como é que eu posso dizer? Eu sei que... Tão-lhe uma cena... Eu não sei se a gente usar o Care Package... Dá certo para isso... Mas o que eu fiz-me montar a fazer é... Por agora... Dart... Care Package... Só por agora... E agora... Ele estava a falar... Ele falou em Hardcore Wing... Não foi? Hardcore Wing... Muspite? Isso o que é? Ah... 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 Um bocadinho que eu fiz aqui... Eu vou esquecer... Eu não estou em erro... O que é que estás aqui? Está bom... Checa... Event... Em três dias... É... Tenho... Onde está bom... Onde está bom? Que é que starts... Que as a coisa gás? Onde está... Onde está bom... Onde está bom... Onde está bom... Ah... É... Então... Ok... O que é isso mesmo? 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 Se uma rifle não atassem muito ruim, ah? 5 e 10 kills. Ah, ok. Há uma coisa que eu já vi falar bem. Quando fazes 5 kills, começa a mudar de uma cor. 10 kills, comida para outra. É o que eu tenho ouvido falar-te. Agora, deixa cá ver isto que é. Mostra-la. Oh, shit. Agora eu vou enviar uma bola de neve. Isto que é? Pera lá. Isto é? Estás me dizer que eu posso ter... Oh, shit. Estás me dizer que eu posso ter... Oh, shit. Estás me dizer... Acobretando os sentires. No qual eu não... Não vou ser capaz. Prrrrrrr. Eu pensava que ia ser capaz de fazer o prestigio ainda hoje, mas... Estou ficando com a vista cansada e... E no qual eu não... Não me está a ajudar muito. Gosto bem desta. E gosto bem dela. É ver como ela. A minha é mais bonita que a tua, olha a cagar. Exatamente é o que me estava a pensar, ainda assim é mais bonita que esta. Ei, final. Vamo leitar. E trabalha as suas listas fragilistas. Se o cold blood talvez vá fazer é com que... Diz-me alguma coisa amigo. Ok, não vou nada. Pelo que parece. Deixa-me passar. Porra, já vou aí. Ok, deixa-me vir para aqui depressa. Pensava que já vinha alguém. Deixa-me cá ver. Caralho! Oh, captura isso? Capturas? Yeah? Yeah? Ah, realmente? Yeah! Claro, mano! Que é que pensas? Posso ver que eu ia estar a brincar aqui ao Pai Natal? Oh, shit. Opa, eu não tenho a certeza. Eu quero defender taticamente o Mazuna. Oh, foda-se. Estou vendo aí. Pi, 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 pi. Isto não é carro-me, pois não. Oh, Cuneia! Isto é meu, vá lá cagar! Para, porra! Ah, ele está fazendo piruetas! Oh, foda-se! Esquece! Strengra com a UAV. Podia ter feito a SUMV já um... Ok... Ok. Ok. Vi 20 passos 역 pode chegar a tempo Não olheioo Estão indo para o ainco E agora tenho o spawn deles.. quer ver? Quer ver esta merda? Eu vou matar Eu tenho um desafio Paz com quem é para ir Oh shit Vai, 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 vai Estão ai mais gai Estão ai, eles estão ai Eu estava a dizer ai que eles estavam ali mas dava que eu quis ir Só para não me sentir sozinho Oh shit Oh shit Fogo, muito que eles gostem de dançar Eu também estou apanhando aqui uns breakzinhos da merda O que é que eu te diga Tem que ver se eu mando isso para o outro lado É bem, não tenho Eu não tenho aquilo Mas pronto Tem que ver se eu mando isso para o outro lado Para destruir a cena deles Está pronto E acho que basta Vou retirar o EMP para ali Da Lunga Até hoje se lhe já Tem vinte passos. Porra que eu fico sem saber se é um dos meus colegas ou... Ah, já vi que já posso mandar dizer isso. Epa, aí tem um colegas da nerda. Porra. Quem é que está a telefonar agora aqui? A personagem a gente não está afimados. A personagem a gente não vai bloquear. A personagem a gente não pode ter nenhum. A personagem a gente não está afimado. Pasada, Evite! Então, isso... Boa noite. Isto está no meu caralho, está a te declarar de funcionários. Desculpa e lá vocês vão estar a ver aí, eu! Meia hora de espera. Isto vai ser uma partida para o caralho. O que se faça aqui? Veja, eu estou com um lag essa merda, o que está a passar? Deixa eu estar, deixa eu estar, e pega, e pega! Eu não sei o que é que eu fiz! Estou nervoso! Minha gente! Estou nervoso! Mas agora é... Aqui! Não sei o que é que eu fiz agora! Agora! Quer dizer que também senti-se da mesma forma como eu, quando alguém faz isso, e ainda por cima quando chamem... 900 XP... Ainda por cima quando... Ah, eu não quero jogar. Estes gatos estão muito bons para mim. Desculpem, mas tem que ser. Eu vou para... Fazer um Hardcore Domination. E antes de mais, eu também preciso fazer uma coisinha rápida. Eu vou usar o Comcast. Isto está a meter o meu nome de Simmer, certo? Enemy... Delay when targeting. Player controla-se com os kits. Will not highlight. Qual a ideia deles é que tira o nome? O problema é que... Eu preciso da minha arma para a puxar. E caso de emergencia, eu tenho que ter isto. E eu vou ter que usar a outra cena. Para aqui, eu tenho que usar isto. Tenho Dead Silence. Como que é este? E uma das maneiras para aumentar o nível é... Como podem ver... Eu tenho duas iguales aqui porque... Eu tenho isto separado para Hardcore e Core. E uma das maneiras para ajudar a aumentar o XP é teres... Armas diferentes. Para todas as vezes, quando puderes, aumentares o level. Tipo... Se eu fizer uma ou duas kills com esta arma... Aumata logo o level dela. Eu acho que eu precisava daquilo. Não. Não preciso mexer aqui. E como pronto, eu comentava a dizer... Depois a maneira que vou aumentando o livro... Acaba ainda muito mais tarde. Mas... Vai-se ver agora aqui. Mas bem. Ok. O que é que estava? Hardcore Domination. É, vai ser assim. Vai ser. Vou dar mais uma partida. E depois eu só vou fazer uma pausazinha, gente. Tenho a minha visão um bocadinho a de ver. E eu não quero forçar. E mais logo, claro, vou aparecer aqui. Ou se não, talvez eu faça o live no Facebook. Para quem é meu amigo no Facebook, pode-me ver depois mais louco. Na descontra. Eu estou a ver um gás ali atrás de um. Eu fiquei pásmata. Eu posso desculpar. Eu, eu de mim mesmo, fiquei pásmata. Ok. Uau, como é que eu falhei isso tudo? Isso é muito péssimo. Isso é péssimo. Isso é péssimo nisso. Qual? Qual é que você jogue? Eu ia falar mal. Eu ia falar mal. Se eu tivesse morrido ali naquela noite que estava... Ok. Ok. Não. Capturing isso. Como é que consegue... ... 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 Não sei como, mas matei! Matei outra vez, e eu me entendi. Valeu, valeu pressa! Eu não sei o que é que estou a fazer, mas não sei se estou a jogar bem ou não. Caralho! Oh, pode ser aqui? Pode ser aqui ou é por trás de mim? E tem um lag! Caralho! UAV! Ficou! 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 Ei, não sei se... Oh, ficou! UAV está na frente! Falte em saúde para atrasar. U.A.V. 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 Com o turno, os sensores se capturam o seu objetivo. U.A.V. Cheque o tempo. Ui. Pras costas. Viste-me matar agora. Eu tenho medo do cara, se espalhar isso aqui. É ok, não se preocupe. É sempre assim. Honestamente. É sempre assim. Level 3, ok. Ah, aquele também que se deram com o flashlight. Vavo, eu tenho seu telefone? Não, ele não me chamou. Costas. E as minhas costas. Pelo amor da santa, façam-lhe o favor de o matarem. E até com o Lego outra vez. Esta merda. Ok, não quer agir. Ok, chamar o helicóptero. Estrela chamou, não? Só quero ter acertes aqui. Trabas. Não sei ganhar isso. Está atido a telefonar isso. O que é que ele vai aparecer ali, né? Uaaa. Isso é mesmo um péssimo nessa merda. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Será que ele vai conseguir fazer um... Errei. Eu tenho que fazer direto errei. Não se preocupe para terminar a missão. Um hacker inimigo está tentando destruir nossos sistemas. Os sistemas foram infectados por um hacker inimigo. Eu sei. Vamos levar essa tarde para nós. Está ligado, não? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hehehe! Eu vou ter uma merda dessas, isto consola-se. Mas é que... Essa é da NBC. Isso vai entrar no jornal. Às 8 horas da noite, gente, prestem atenção no NBC, que isto vai entrar lá dentro. E eu estava a jogar com o Zero e esqueci-me de usar as skills. É o que faz o Artcore, faz isso. Mas é isso, gente. Eu vou descansar um bocadinho. E depois falarei com vocês que eu quero ir no public match. Ah, ok. 510 mil. Eu já ganhei 8 mil e tal de XP. Eu preciso de 8 mil e tal. Mas, para dizer a verdade a vocês. Boa maneira para fazer XP bem é ter... Estes dois pelo menos. Pode ser para dar pontos, se vocês conseguirem. Ainda tenho que aprender a andar com o Dart. Mas, yeah. Ok, obrigadinho. Com esse bocadinho. E espero ver vocês mais logo, ou talvez amanhã. Ok? Ah!